Olá, Pai de Jesus para todos, hoje vamos fazer aqui uma panelada, bucho de boi, moco, ator de boi, com farinha de pulva, esse pirãozinho aqui, gente, já para fazer a primeira refeição, para poder pegar na rabo da inchada aqui, trabalhar o dia todo, com a barriga cheia, é sustância pura, olha aí Luzinete do canal Rosas e Borboleta, você aqui que é do estado, aqui do Tocantins, sabe bem o que eu estou falando, né? Já deixa o teu joinha aí, se inscreve no canal, deixa o teu comentário aí se você já comeu. Olha só, aqui é o bucho de boi, aqui é o moco ator de boi, a gente cozinha junto e dá seu nome aí de panelada, porque é uma panelada mesmo, de puro colágeno, pura comida forte aí para quem trabalha na roça, não tem coisa melhor. Nessa panela aqui eu coloquei óleo, coloquei alho, coloquei cebola para fritar e coloquei uma pontinha só, um trisquinho só de colorau aí, de urucum puro, tá? E aqui a gente vai trazer o nosso bucho, o nosso mocotó e cozinhar aqui, dá uma peça, isso aqui é duro para cozinhar, gente. Eu hoje estou com pressa, quem está rastelando o quintal, está fazendo um monte de serviço aqui, não está com muito tempo de ficar vigiando, então eu vou colocar aqui no fogão a gás mesmo, para andar mais rápido, tá? Olha, e também porque eu estou sem tempo hoje, mas é bom mesmo a cozinhada na lenha, mas hoje o tempo está difícil aqui, tá? Aqui vamos colocar sal, vou colocar sal, eu vou colocar uma pimentinha do reino, eu estou sem pimenta de cheiro, mas se tiver essa pimentinha de cheiro aqui, melhor ainda. Coloquei água, mas eu vou colocar água até cobrir, porque como é um negócio duro de cozinhar, tem que botar bastante água até cobrir, tá? Cobriu aqui, acertou o sal, vai para a pressão. Pronto, aqui mais de uma hora na pressão aqui, eu abri umas duas vezes, olhei e agora está molinha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente costuma comer isso aqui, né? Logo na primeira refeição. Colocou aqui um anquento, uma cebolinha verde, tá? E aí a gente vai preparar aqui o nosso pirão, para fazer a nossa primeira refeição do dia, para trabalhar bastante aí, saciado. Numa panela, numa base, numa vazia aqui, na bacia, num pote. Ah, tá, que engasgo. Botei uma farinha de pulpa. Quem aí conhece a farinha de pulpa aí? Muitos lugares aí que na região do Brasil tem alguns que conhecem por farinha d'água. Aqui nós conhecemos farinha pulpa. Olha só esses nervos aí do mocotó, gente. Isso é puro colágeno, é puro gostosura. E é pura saúde, né? Colocamos a farinha e colocamos o caldo aqui nessa farinha e vamos misturando devagarinho até essa farinha inchar, ficar bem hidratada. E que essa farinha pulpa, ela incha muito quando ela molha ela, né? Mas ela tem que ficar bem macinha, bem molinha, tá? Olha, mexendo, mexendo. Gente, se você tiver ainda... Bota mais um pouquinho de bucha aqui, né? Se você tiver ainda, não deu joinha, deixa joinha, deixa aquele comentário legal aí, tá? E no final, inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo. Olha aí como é que ficou o meu prato. Eu botei mais um cheiro verde aqui, olha esse pirãozinho molinho. Isso aqui, mim, né? Um pião aí que trabalha o dia todo com a barriga cheia sem sentir fome. Né? Então é isso. Fui. Espero que vocês tenham gostado.